Adriane e Veraci eram companheiras do mesmo grupo de pedal que Kelly. São mulheres e homens que encontraram no esporte uma maneira de levar a vida mais leve. Emocionadas, elas lembraram da alegria tão característica da amiga. Ela era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amiga, sempre estava ali no grupo com a gente, do pedal, das patroas, dos amigos do pedal. Então, é uma pessoa que estava ali pedalando com o marido dela, então a gente tem que abraçar essa dor, porque é uma dor que a gente também está sentindo, porque ela fazia parte da comunidade nossa. E a gente está aqui para desejar o nosso último adeus, a nossa última homenagem para ela. Creio que ela está com Deus nesse momento. Há uma semana atrás, a gente estava se reunindo aqui com a Kelly, sorridente, toda feliz, para a gente sair para um pedal. E hoje a gente está aqui, se reunindo no nosso ponto de encontro, para uma despedida de uma amiga muito querida. É muito difícil isso. Todos, né, saem para pedalar, para desestressar, para tirar, aquele sentimento tipo de peso da semana toda, tudo. É um momento de lazer da gente. A gente nunca imagina que acontece uma fatalidade dessa, né, a gente nunca espera isso. Os amigos decidiram se reunir para prestar as homenagens à ciclista. Segundo eles, os passeios costumavam acontecer aos finais de semana. Kelly era uma das mais sorridentes e animadas do grupo e superou desafios. E é assim que eles desejam que ela seja lembrada. Estiveram presentes cerca de 20 pessoas de diversos grupos de pedal da cidade que realizaram um pequeno percurso, do ponto em que costumam marcar para a saída para as pedaladas até o local do velório. O trajeto foi feito todo em silêncio como uma forma de respeito nesse momento difícil. A ausência física é algo que ninguém está preparado, né, acho que nem familiar, nem a pessoa num grau espiritual elevado está preparada para a ausência física. Então eu creio que para os familiares, para os filhos que ficam, para o esposo, ver o grupo unido, né, não somente reunido, mas unido de fato, para eles vai ser um aconchego, eu acho que no coração, na alma deles é o mínimo que o pessoal aqui dos grupos de mountain bike pode fazer. Kelly Stefani de Oliveira Alves, de 39 anos, era apaixonada por ciclismo e por belas paisagens. Ela passava pela ponte do esqueleto, na divisa entre Cordeirópolis e Limeira, quando se desequilibrou da ponte e sofreu uma queda de cerca de 20 metros de altura. Ela deixa o marido, com quem dividia a paixão pela bicicleta, e um filho de 7 anos. É um sentimento assim que para a gente não caiu a ficha ainda, né, de saber que ela estava fazendo alguma coisa que ela gostava, uma coisa que a deixava feliz. Obrigado. Obrigado.